Olá, nesse momento trabalharemos com essa de Queiroz e o romance Primo Basílio. Como o nosso livro já traz bem detalhado, nesse momento que se configura o século XIX, nós temos aqui o início desse movimento literário que a gente chama de realismo. E dentro do realismo nós temos a figura de essa de Queiroz, que é considerado um dos escritores mais importantes do realismo. Essa de Queiroz, além de escritor, foi também advogado, foi diplomata e foi também jornalista. Escreveu, dentre outras coisas, muitos contos, muitos romances e dois romances especificamente são bem conhecidos de nós, que é o romance O Primo Basílio, que foi transformado em minissérie, tem filme, e Os Maias, que também foi transformado numa minissérie para TV. No nosso livro, nós trabalhamos com dois contos de essa de Queiroz, o No Moinho e a Civilização. Nessa unidade nós temos uma leitura de um texto de Antônio Cândido, que faz um comentário sobre essa dicotomia entre campo e cidade. Aqui, especificamente, nós vamos comentar sobre um romance que é O Primo Basílio e que é a cena da vida cotidiana. Então, essa de Queiroz trabalha com temas simples, ele aborda o cotidiano português do século XIX. E, durante esse romance, no decorrer da sua escrita, ele vai trazer à tona a história de um casal, Jorge e Luísa, que vivem uma vida tranquila, até que Jorge resolve, pelas questões do trabalho, viajar. Nesse momento em que ele viaja, Luísa recebe a visita do seu primo, o Primo Basílio, com quem ela já teve um romance muito poeril de jovem. Então, quando eles eram jovens, já tinham namorado, namoro muito simples, muito inocente, mas que ficou guardado dentro de Luísa esse amor. Com a saída de Jorge e a chegada do primo Basílio, renasce dentro de Luísa essa vontade de ter essa conclusão amorosa do que ela viveu no passado. Um detalhe importante é que a Luísa é a assídua leitora de romances. E esses romances fazem um mundo romântico, um mundo entre os amantes, que não é necessariamente a vida real, mas que Luísa sonha em ter este amor diferente daquilo que ela tem no seu casamento. O marido de Luísa, o Jorge, é considerado um marido ideal. Como marido ideal, aqui para o século XIX, nós temos o quê? Um homem que provê o seu sustento, que lhe dá presentes, e que, de certa forma, traz a ela um conforto muito bom, que, para o momento, ela é considerada uma pessoa de posses até. A partir do momento, então, que há essa saída do marido e a chegada do primo, Luísa, então, a partir dessas conversas, resolve, junto com Basílio, ter um encontro íntimo. Para esse encontro, eles resolvem alugar um pequeno quarto, e nesse quarto, eles, então, têm esses encontros amorosos. Este quartinho, alugado pelo primo Basílio, ele o denomina de paraíso. Para Basílio, o paraíso é um lugar onde eles vão ter os encontros sexuais, nada mais. Mas, para Luísa, o paraíso é realmente um paraíso. É uma coisa fora do normal, do cotidiano, com decorações de cortina, roupa de cama especial, onde ela espera viver o verdadeiro amor. Para o primo Basílio, no entanto, ela começa a se tornar um pouco cansativa. E aí, Luísa, a partir do momento que eles vão se encontrando, ela começa a perceber que Basílio não era mais aquele homem delicado e gentil e apaixonado do começo. Ele começa a mudar o seu jeito de ser e a Luísa começa a se incomodar com isso e começa a ficar muito chateada. E, com isso, ela passa a ficar descuidada ao ponto de deixar um bilhete pronto para a empregada achá-lo depois. Quando a empregada Juliana acha esse bilhete, ela passa a chantagear Luísa, que se sente acuada, porque ela não pode contar para o marido da chantagem, muito menos para outra pessoa, porque vai revelar todo esse segredo. O que Luísa faz? Começa a ceder, então, a chantagem de Juliana. A chantagem se dá porque a Juliana sonha em enriquecer. E, para ela, tendo esse bilhete em mãos, é um passe livre para a realização do seu sonho. Porém, com o passar do tempo, Luísa não consegue mais manter essa chantagem em segredo e Jorge passa, então, a notar coisas diferentes em casa. Uma das coisas é que Luísa passa a fazer os serviços que Juliana deveria fazer como empregada. E ela, então, tem que lavar, tem que esfregar o chão, limpar o banheiro. E isso é uma desonra para uma senhora burguesa, porque o trabalho realmente é dado para os criados. Juliana, então, passa a querer dinheiro e Luísa não tem como fazer isso, até que ela, de tão nervosa, ela fala para o Sebastião, que é amigo do Jorge, conta tudo para ele o que se passou com o Basílio e a chantagem feita por Juliana. E, a partir desse momento, o Sebastião, embora tenha ficado chocado com a revelação, ele, então, decide ajudá-la. Vai até a casa de Luísa e Jorge, no momento em que eles não estão, e exige de Juliana que ela devolva esse bilhete. Ela se assusta muito com as ameaças de Sebastião e morre um tempo depois. Mas o mal já está feito. Luísa, com o nervosismo de guardar esse segredo e com a preocupação que o marido descobrisse o que se passou, também adoece e passa um período doente. E aí, nesse período em que ela está convalescente, Jorge recebe uma carta do primo Basílio, declarando alguns momentos de intimidade entre eles, e o Jorge, mesmo sabendo que ele não poderia mostrar esta carta para Luísa, ele a mostra e ela acaba morrendo por conta de um colapso nervoso. Na verdade, o que nós vemos aqui é uma história que, de certa forma, é muito simples, mas que vai mostrando como é que essas relações se dão. De um lado, Luísa, que sonha em ter este amor impossível, que é um amor trazido à tona por essas leituras que ela faz dos româncios românticos, e aí nós temos uma crítica de essa de Queiroz. a esse momento romântico, ao romantismo, em que essas histórias são piegas, como ele diz, e que são nefastas, na verdade, para as pessoas que a leem, para as mulheres que as leem. E, por outro lado, nós temos aí a atitude de Jorge, que, mesmo sabendo que Luísa não poderia receber esta notícia, não poderia se incomodar com absolutamente nada, mostra essa carta para ela, fazendo, então, sem sujar as mãos, a lavagem do nome dele com sangue. Legenda Adriana Zanotto